E olha, Novembro Azul tem o objetivo de despertar, em nós homens, a importância da prevenção do câncer de próstata. Em Rio Preto, as consultas com urologistas foram feitas em horário especial. Não tem nada de desculpa não, tem que se consultar. Seu Dino tem 70 anos e sempre faz os exames para prevenir o câncer de próstata. Ele aproveitou a campanha do Novembro Azul para verificar se está tudo bem. Desde os 50 anos eu faço, periodicamente, o exame de próstata. E graças a Deus, o último que eu fiz há oito meses, não tinha nada, tudo perfeito. Então, é uma segurança para a gente, né? E ele não foi o único a participar desse mutirão na Unidade Básica de Saúde no bairro São Deucleciano, na zona leste de Rio Preto. Bolo, cafezinho, tudo para atrair os pacientes. Eles deixaram o preconceito de lado em nome da saúde. Cuidar dessa parte da próstata, que é uma coisa muito complicada para o homem. Não pode deixar para trás. Não tem esse negócio de vergonha. É melhor a pessoa ir se prevenir do que amanhã, eles se encontram em uma situação precária, não é mesmo? No ano passado, em Rio Preto, foram diagnosticados pela rede pública da cidade 61 novos casos de câncer de próstata. Já neste ano, de janeiro a outubro, foram 175 casos. Este urologista ressalta a importância da prevenção da doença e acredita que o aumento no número de casos seja exatamente pela maior procura dos homens às unidades de saúde. Hoje em dia, os pacientes têm me procurado mais, né? Acabado com essa por conscientização, acaba conversando um com o outro, sabendo da importância. Então, eles têm me procurado mais para fazer o exame, que é um exame muito simples e rápido. Os exames preventivos devem começar a partir dos 50 anos de idade ou aos 45, se houver casos da doença na família. Assim, o urologista deve ser procurado ao menos uma vez ao ano para a realização dos exames preventivos. É muito importante ficar atento a qualquer sintoma, já que em 95% dos casos, quando eles são notados, os tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Sintomas como sangramento na urina, dificuldade para urinar, ardência para urinar, isso pode ser um sintoma não tão prevalente no câncer de próstata, mas tem que ficar atento em relação a isso. Vamos fazer os exames, vamos deixar de ter ETT, né? Não precisa, isso aqui não é bicho de sete cabeças, todo mundo tem que fazer.